E já aqui estamos reunidos com uma das minhas maiores referências radiofónicas e talvez um dos homens mais bonitos da Rádio Nacional. É ele, Renato Duarte. Muito obrigado, Luís. Bem-vindo, Renato. Não era preciso. Estava que tivesse este barulho também. Eu estava só aqui a fazer uns apontamentos, Renato. Em que sentido? Eu tenho aqui uma entrevista preparada para ti, que és uma das pessoas que eu mais amo no mundo. Deixa isso de lado. Vamos deixar de lado. Vamos deixar de lado. Vamos seguir o nosso rumo, o rumo da nossa conversa. Vamos deixar de lado. Da conversa, guiar-me. Será que por serem meus amigos e me conhecerem tão bem, vai correr muito melhor do que normalmente acontece? Ou por outro lado, justamente por isso, temos aqui uma dificuldade acrescida. Eu acho que é uma dificuldade acrescida. Eu acho que é uma dificuldade acrescida. Porque eu tenho dificuldade em... E não sei se falo por ti também, Luís. Pensa a minha porta-voz, podes falar. Eu tenho uma procuração em que nestes momentos eu falo por Luís. Onde é que começa a Maria Amiga? Onde é que acaba? Por sei que eu trouxe os meus apontamentos e afinal nem mesmo preciso recuperá-los para não entrarmos aqui num caminho... Complicado. 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 Complicado.